Pessoal, eu vou recomendar rapidamente para vocês um vídeo muito interessante da Daily Wire sobre o que é uma mulher. É um filme do Matt Walsh, que é esse rapaz aqui, esse barbudo aqui, que é um dos colunistas da Daily Wire. É muito bacana esse filme. Essa notícia foi sugerida por Coronel Ancap e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Daily Wire, vocês conhecem, é um site conservador americano. Foi fundado pelo Ben Shapiro, mas tem uma série de pessoas ali com uma boa bagagem nessa área. Eles têm uma série de projetos de filmes mais conservadores e coisa e tal. É algo muito bacana. Eu sou membro deles já há bastante tempo. Você ganha uma canequinha de lágrimas esquerdistas quando você faz a assinatura deles. É o copo que eu uso aqui, que é um copinho bem bacana para beber água aqui enquanto eu assisto. Mas é lógico, o principal é o conteúdo deles que você ganha sendo um assinante. Eu não vou tocar o vídeo aqui. Eu poderia, eu já assisti ele, eu sou assinante dos caras. Mas, primeiro, porque eu posso levar um strike. E, segundo, porque, pô, vai ver lá, faz a inscrição lá, dá uma olhada, porque vale a pena. É muito bacana o vídeo. E, bom, se vocês quiserem ver em outro lugar, eu não vou impedir. Vocês sabem a minha visão sobre propriedade intelectual. Mas, eu recomendo que se você tiver dinheiro, se você puder pagar para ver, é bom você ver o filme. Enfim, qual que é a ideia desse filme do Matt Walsh? É justamente o perguntar, fazer uma pergunta muito simples. O que é uma mulher? A gente tem sido bombardeado por informações sobre identidade de gênero, sobre o fato de que qualquer pessoa pode ser qualquer coisa. E você pode se identificar como que você quiser e coisa e tal, que é tudo uma questão de você escolher o que você quer e coisa e tal. E aí, ele começa a desmascarar a ideologia que tem por trás disso com essa pergunta muito simples. Afinal, o que é uma mulher? É bem interessante os pontos que ele mostra. Realmente, as pessoas que ele entrevista, ele entrevista uma série de psicólogos e pessoas especialistas em identidade de gênero, não sei o que lá. E, no final das contas, meu amigo, realmente o que você percebe do que as pessoas falam, elas não têm a menor ideia do que elas estão falando. Agora, eu quero fazer um ponto importante aqui. Eu, como libertário, eu acho que a pessoa pode se identificar com o que ela quiser. Não tem por que você definir que a pessoa tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que aceitar isso, aceitar aquilo. Não, eu acho que a liberdade está aí para todo mundo mesmo. Se a pessoa quiser se identificar como um coqueiro, um helicóptero Apache, mulher, homem, o que ela quiser, eu não estou nem aí para isso. O ponto que ele faz aqui é que isso, na verdade, está sendo instrumentalizado pela esquerda. Esse tipo de colocação sobre a pessoa querer se identificar e coisa e tal está sendo usado pela esquerda justamente dentro da teoria crítica, que é a teoria crítica marxista. Vocês lembram, a gente já falou sobre isso aqui em várias situações. A teoria crítica marxista, a ideia é destruir todas as estruturas sociais que existem justamente para permitir ocorrer a revolução do proletariado. Essa coisa toda surgiu lá no início, ainda no século XIX, porque o Marx tinha previsto que aconteceria a revolução do proletariado. O pessoal achou legal, bacana, o Marx está certo, vai acontecer mesmo, é lógico, não sei o que lá, mais valia, uhul, não sei o que lá. Só que nunca aconteceu a revolução do proletariado na prática. Então, em determinado momento, o pessoal começou a se perguntar, mas então, onde é que o Marx errou? O que ele falou de errado ali? E a gente sabe hoje em dia que Marx errou em praticamente tudo, principalmente errou na mais valia, a mais valia não existe. Eu fiz um vídeo falando sobre isso lá no canal Ancapsu Classic, mais valia existe, depois você dá uma olhada lá. Não, mais valia não é o mesmo que lucro, são coisas diferentes, a mais valia não existe, simplesmente. Mas dá uma olhada lá para você entender direito o que é essa teoria do Marx por trás disso. E, no final das contas, o fato da mais valia não existir, está tudo errado na teoria dele. Não há acúmulo de capital pelos mais ricos, isso não vai levar a revolução de coisa nenhuma contra ninguém. Porém, é o seguinte, o pessoal marxista não achava que isso estava errado. O cerne da teoria está certo, deve ser alguma outra coisa que deu errado para a revolução não acontecer. E daí alguém começou a pensar que, olha só, na verdade, é porque a sociedade tem outras estruturas de poder além da estrutura patrão-empregado. Que coisa óbvia, é verdade. Tem a igreja, tem a família, tem o Estado, tem um monte de outras estruturas de poder que não tem nada a ver com a relação entre patrões e empregados. E aí, na visão dessas pessoas, essas outras estruturas de poder evitavam que a revolução acontecesse. As pessoas estavam presas nessas outras relações de poder também. Elas tinham a vida na igreja, elas tinham o time de futebol de Várzea que elas brincavam. Tem um monte de outras estruturas de interação social que a pessoa participa que impedia que ela fizesse a revolução do proletariado que o Marx queria. Então, daí surgiu a teoria crítica, a ideia de quebrar toda essa malha da sociedade, todas essas relações na sociedade para permitir a ocorrência da revolução do proletariado. E eu já falei pra vocês que essa ideia é uma ideia estúpida, porque o erro do Marx é muito anterior a isso, não tem nada a ver com o erro dele. O erro dele é muito antes disso, a mais-valia não existe, não tem esse negócio de precisar. Então, essa teoria que o pessoal faz, na verdade, ela acaba sendo autodestrutiva para a própria esquerda. Mas é aquele negócio, o fato de alguém lutar uma guerra com um exército ruim e perder essa guerra, inevitavelmente a esquerda vai perder essa guerra, de qualquer forma, isso não quer dizer que ele não vai causar danos na sociedade. E é o que a gente está vendo acontecer. É o que eu falo pro pessoal. Ah, você está dizendo que o Putin é um exército de merda lá que está invadindo a Ucrânia. É, eu falo isso e repito mesmo, é um exército de merda. Vai perder a guerra. Mas não quer dizer que não vai causar prejuízo. Está causando prejuízo na Ucrânia durante esse tempo todo. Ainda vai causar um bocado de prejuízo ainda, infelizmente. Da mesma forma, eu estou dizendo, a esquerda vai perder essa guerra. Por quê? Porque essa teoria crítica é baseada numa mentira. A teoria do Marx está errada mais fundamentalmente do que isso. No final das contas, isso acaba destruindo a própria estrutura da esquerda. Então, é o que a gente vê acontecer, um monte de feministas sendo acusadas de ser TERF e não sei o que lá, começa uma briga enorme ali, acaba que isso é autofágico. Isso acaba se destruindo a si mesmo, essa teoria crítica. Então, eu não tenho medo disso no longo prazo. Isso não vai conseguir a intenção que eles pretendem. O que não quer dizer que não vai causar danos na sociedade. Então, é muito importante notar isso. Eu não tenho nada contra a pessoa que se identifica com o que quer que seja. A forma como ela encara a vida, eu acho que é uma coisa que compete só a cada indivíduo entender como encara a vida. Agora, o que está por trás de toda essa força de identidade de gênero e coisa e tal, de levar para crianças cada vez mais cedo esse negócio de que, você pode ser o que você quiser, quer ser mulher, quer ser homem, você pode ser, não sei o que lá. Isso certamente tem uma agenda por trás, é o que trata aqui o documentário. Então, é isso aí. Eu recomendo que vocês assistam, muito bacana. Está lá no Daily Wire, está recebendo muitas críticas positivas, está sendo muito assistido. Curiosamente, nenhum crítico oficial de Hollywood deu crítica ao filme. Isso é padrão. Esses críticos oficiais, todos, muitos de esquerda, eles evitam sequer avaliar os filmes da Daily Wire, justamente para não dizer que, ah, não, olha só, é um filme tal como o outro. Não, não pode. Aquele pessoal de direita não pode nem avaliar o filme dele para dizer se é bom ou se é ruim. Não tem problema. Eu garanto para vocês, se é bom o filme, vale a pena assistir. No mínimo, tem um monte de ideias interessantes ali nessa história, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí